MÚSICA Salve galera, suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, a gente tá aqui pra mais um vídeo de Digimon World E bom galera, lembra que no último vídeo eu falei que se vocês alcançassem uma taxa de like, uma meta de like Eu ia chamar um novo Digi Escolhido aqui pra participar comigo do Digimon World Então, eu chamei dessa vez E aí ele tá aqui ó Olha que bonito que é esse Garuromon novo Digi Escolhido Mentira, não é ele não galera Mas meu Garuromon é muito lindo É o Tiff galera Salve Tiff De boa moleque Ó Tiff, agora você sabe Você é o Digi Escolhido Meu amigo, você é o Digi Escolhido Então se prepare mano Já viu aqui o meu Garuromon né Ó, lembrando, se você me atacar ele vai te atacar Então você não pode me atacar, tá ligado Relaxa, eu vou Nem pense Ele tá forte, ele te dá 2, 3 hits Então ele é poderosíssimo Então toma cuidado com ele aí, demorou? Mas Tiff, ó Ó, como eu te disse Eu falei pra você que escolhesse o Digimon aqui no Digimundo E esperar um pouco Ó, o que eu quero falar pra você? Eu acho que você não deve conhecer muito o Digimon né Não deve saber muito Você conhece os principais pelo menos? Agumon, Greymon Essas coisas assim? Olha, eu já tive um jogo do Digimon Mas faz muito tempo Aí eu não lembro de nada velho Tá, entendi Então o que eu vou fazer com você basicamente? Eu vou te explicar então O que cada Digimon é Pode ser assim? Aí a gente, basicamente Eu vou te explicando Você vai entendendo qual Digimon é qual Eu vou, vamos, vamos caçar os Digimons aqui Pra eu te mostrar Vamos ver Aqui normalmente sempre tem esses Digimons na fase muito novinho Então a gente, ó Por exemplo, essa daqui, a Palmon Tá vendo? Hã Isso aqui é um Digimon que você pode ter Só que eu acho que você não vai gostar Porque esse Digimon aqui é um Digimon planta Eu não, pelo menos não curto Digimon desse tipo, entendeu? Tá, o seu é qual? O seu é que tipo? O meu é o Gabumon Ele começa como Tsunomon, entendeu? Hã Aí depois... É, só como eu é versão Dark É Black Eu fiz ele Black, entendeu? Mas era pra ele, no lugar do Preto Era pra ele ser azul Só isso que muda dele pro outro, entendeu? Ok Então era pra ele ser... Esse aí é o Garuromon Aí você começa Tsunomon Aí ele vira Gabumon Garuromon Were Garuromon E Metal Garuromon E esse aqui é a Palmon Então eu acho que a Palmon você não vai curtir Ela vira depois o... Acho que é Togemon Que é um Cacto Gigante Só que não é bom Eu pelo menos não gosto Acho que você não vai querer E tem esse aqui também Que você pode ter O Tentomon, ó Ele vira isso daqui Mas depois ele vai virar... Tá vendo esse vermelhinho aqui? Tem uma Joaninha esse aqui? É, não é uma Joaninha É um Bizarro É um Bizarro elétrico Depois ele vai virar... O... É... Como que chama? Cabuto Eremon E depois... Ah, depois ele vira um Mega Cabuto Eremon É uns insetos muito loucos É forte Eu acho louco Pra caramba ele Ele é uma opção legal pra você ter E tem o... Agora deixa eu ver se eu acho aqui, ó Esse aqui é o que eu comecei Que é pequenininho Que ele começa desse jeito aqui, ó Tsunomon E começa assim Ah... Esse aqui é o que virou esse daqui É, ele virou esse daqui que eu tô Aí, vamos ver Cadê aqui? Deixa eu mostrar pra... Cadê? E tem a versão... Tipo, tem a evolução antiga ainda deles E esse aqui que eu peguei Que é o Tsunomon Ele pode virar esse daqui também Se eu quiser, ó Só que eu não optei por virar ele Não, não é esse aqui não Esse Digimon aqui não pode ter ainda Porque ele é uma... É outro Digimon Que ele é... É um pouco mais forte É igual esse daqui, ó O Vimon Tá vendo esse daqui? Esse aqui a gente também não pode ter agora Porque a gente não tem o Digivice certo pra ele Então ele é... Eles são de outras versões, na verdade Então vamos ver Continuar tentando mostrar aqui pra você Deixa eu ver se eu acho outro Mas provavelmente Eu acho que você vai querer o Greymon, mano Que é o mais padrão E é o principalzão Os principais eram o Greymon e o Garuromon mesmo Que é esse que eu tô E o Greymon Eu tentei pegar um Greymon aqui Mas não deu muito certo Não consegui evoluir ele Aí eu troquei ele pelo Garuromon Mas agora a gente tá de boa Eu acho que a gente vai encontrar o Greymon Pra cá, velho Pra esse bioma aqui Mais de... Não, de metal A gente não vai encontrar É de gelo Onde tá o gelo aqui? Tá, acho que o gelo tá pra cá Aqui, ó Aqui, ó Olha pra trás Pra trás, ó Onde, onde? Aqui É, só seguir pra cá Acho que aqui a gente consegue encontrar uns Greymon No bêbago de gelo Ou não, né? Porque eu não tenho nem noção Onde a gente vai encontrar Greymon Sunomon ali Deixa eu ver Não acho que eu tô achando mais nada de Digimon Mas você não sabe qual é o Greymon? Ele parece um dinossaurão, velho Um amarelo, meio laranja É, amarelo, laranjado É esse mesmo Tem dois chifres Eu vi Mas eu não sei se você vai curtir ele Tem outros pra você escolher Mas... Eu não sei Qual que você mais curtir, assim Dos que você conhece? Dá a descrição dos Digimon que você conhece Pra mim tentar descobrir Ah, o que eu conheci é mesmo Era só esse daí Que você tava falando O Greymon? É Tá, você não chegou nem a conhecer o Garuromon Que é esse aqui que eu tô Não, não Tá, então vamos continuar na caça aqui Mano, o problema de achar aqui Ó, o da hora de você pegar um Greymon é o quê? Porque se você pegar o Greymon A gente pode fundir os dois Pode fundir o Garuromon com o Greymon Que daí futuramente eles vão virar Eles vão virar um Onemon, entendeu? Que é um Digimon muito forte Ah, então vamos pegar esse aí Aí a gente une e já era Calma aí Com o meu Garuromon Ele ficou lá atrás, ó Ele não tá me seguindo esse danado Eu não sei porquê Mas eu acho melhor você pegar o Greymon mesmo, então Porque daí a gente pode virar o Onemon Que é tipo um Digimon super forte Sim, sim Cadê? Tá, agora eu tô achando nada aqui no gelo Tá Aperta aí, né Pega aquele bagulho lá Begin Store Mode Que é aquele negócio que tá na sua mão Pegou? Peguei, tá aqui Tá, clica nele no chão Clicou? Cliquei Aí agora você vai escolher Coromon Cadê? Calma Coromon Apareceu um negocinho aqui Hello there I see you É esse aqui mesmo? É, aceita isso aí Aceita esse bagulho aí Aí você vai escolher o Coromon Coromon Aí, beleza Agora olha pra trás, seu Digimon Eita Esse é seu Digimon Coromon Ele vai, depois dessa forminha dele aqui Ele vai virar Agumon E depois do Agumon Ele vai virar Greymon E aí tem a opção de você escolher Se você pode escolher ele Dark Que no caso é que você tem que escolher Porque o meu já é Dark Então pros dois se fundirem O seu vai ter que ser o Dark também Então você vai ter que escolher o Agumon Dark Tá E aperta Pega o Digivice na mão Ok Clica nele com o Digivice Vai em Digivolve Digivolve Escolhe Black Agumon e vê os requisitos que você precisa pra fazer Black Agumon Beleza, tá É... Não sei o que lá Você precisa Mas Sem de energia É, então Você vai precisar De todos esses requisitos aí Tá ligado Pra você fazer ele evoluir Pra Black Agumon Tá ligado Não demora tanto não Mas é bem de boa E também tem agora Você cata uns bagulho que chama Bite Você tem que dar esse bagulho pra ele Dá esses bites pra ele Tudo Que ele vai aumentar o level Pode dar tudo Vai aumentar o level dele Aí ó Ele tá level 4 já Beleza Agora a gente tinha que começar a batalhar No caso Você tem que achar uns Digimonzinhos mais fracos Tá ligado Chega aí pra você ver Esse aqui é o Garuromon original Ah, esse aí Ah, tá Tá vendo como ele é original? Ele é desse jeito aqui No lugar do branco do meu Ele é azul E no lugar do preto Ele é branco Esse é o Garuromon original Aí o meu agora Ele vai virar esse daqui Futuramente O Air é Garuromon Que é esse daqui Que isso acabou de sumir Acabou de sumir É, mas ele é tipo É o meio que o Garuromon em pé Tá ligado Aí depois é só o Metal Garuromon E o meu depois Ó, a forma dele Depois que ele vem do Sunomon É esse daqui Ó, Gabumon O meu passou por esse daqui Depois desse daqui Ele virou esse aqui Que tá agora, entendeu? Ah, sim, sim E agora depois Ele vai virar aquele lá Esse aqui que tá aqui Ó, em pézinho Bonitinho, ó Tá vendo? Exatamente esse daqui Tá vendo? Esse aí, esse aí Ele vai virar o Air é Garuromon Só que todo preto Aí tá, o seu Não tô conseguindo achar Mas você vai entender Como que o seu vai ser O seu é muito cabuloso, velho O Greymon Dark é muito louco Eu queria o Greymon Mas, né Não tive Mas pelo menos agora A gente vai ter fusão A gente vai conseguir Unir os nossos dois Digimons E virar um Onemon Onemon é um Digimon Muito, mas muito forte, velho Você não tá ligado Ele, tipo Ele entra na categoria De Digimon Deus, tá ligado? Porque ele é um dos mais fortes De todos Ultimate Alguma coisa assim Tá, agora A gente tem que começar A caçar uns Digimonzinhos Pra você batalhar, né, mano? Você tem que matar uns Digimonzinhos Como você tá level baixo ainda Você tem que ajudar Como se o Digimon tá level baixo Você tem que ajudar ele a bater Entendeu? Pega esse daqui Ataca esse daqui Como que eu ataco? É, ele vai Espera ele te atacar Ele vai te atacar Ele vai te bater Vai, pode continuar atacando ele Volta aqui Espera ele te atacar Ele vai te atacar Olha lá, te atacou Agora o Coromon vai vir lutar com ele Mas você ajuda o Coromon a bater Porque o Coromon é muito fraco Ajuda o Coromon a bater Ah, tá Eita Morre, morre Olha lá Deixa o Coromon bater também Que ele ajuda bastante Vai, vai Deixa ele te atacar Deixa ele te atacar Ah, eu vou morrer Vai, agora o Coromon mata ele Vixe, o Coromon tá correndo Ah, ele tá com 8 de vida Agora é só você matar ele Aí o Coromon vai ganhar XP, entendeu? Aí por enquanto você vai evoluindo desse jeito Olha lá Aí você ganhou XPzinho Ah, boa Aí já já ele evolui pro level 5 Aí você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo Até ele chegar no level interessante E aí depois Aqui ó Tem o Tokomon também pra você lutar aqui Level 5 se você quiser Volta aqui Me agride Aí, aí, aí Vai lá, vai lá Agora deixa os dois lutar Mas o problema é que eu acho que o seu Coromon Ele morre? Morre o que é? Coromon Deixa eu ver Não Tá de boa Ele mata, ele mata Boa Ah lá Já ganhou Assim que você vai ganhar XP Ele já evoluiu? Deixa eu ver Não, ele tá level 4 ainda Clica com o device em cima dele Device aqui Ah Vai ali em Current Experience Ele tá com quanto? Cadê, cadê? Pera Calma, deixa eu achar isso aqui Onde fica esse negócio? É, embaixo do nome ali Dos nomes Do lado direito No meinho Lado esquerdo, na verdade No meio do lado esquerdo ali No meio do lado esquerdo No meio do lado esquerdo Current Experience E Ned Experience Tá, tá 5 O Current Experience Aham E o Negri Né, Dead Tá 48 48 Então você precisa de 48 Pra evoluir pro próximo nível Entendeu? Com ele Aham E você tá com 5 Então você precisa continuar matando Assim É dessa forma que eu te ensinei Só toma muito cuidado Sempre fica de olho Na vida do coisa Antes de você testar uma coisa aqui Dá esse negócio aqui pra ele Dá Aqui Porque eu acho que aumenta a vida dele Aumenta, né? É, beleza Vou te dar então bastante isso aqui, ó Porque você vai usar Esse Happy Shuron aqui Ele aumenta a felicidade do seu Digimon Mas também Ele serve como Potion E eu descobri isso na cagada Acabei descobrindo isso muito na cagada E isso é muito bom Então Depois eu vou te ensinar Onde a gente arruma esses Happy Shuron Que é na Ah, na verdade é aqui, ó Tá vendo esse negócio aqui De metal ali na frente? Meio cinzão É ali na frente que a gente arruma Embaixo dessas árvores assim As árvorezinhas tem Então já começa a lutar Eight Fica esses Digimonzinhos de level mais baixo Assim que você achar Porque Esse aí eu não sei se você peita ele não Mas tenta Só que toma cuidado Muito cuidado pro seu Digimon não morrer Que eu vou caçar um pouco aqui Digimon também Porque eu preciso evoluir o meu pro 33 E depois eu vou ter que arrumar um item Pra ele poder virar o Eregaru Romon Então vai demorar um pouco Mas Não é possível de fazer ele não Provavelmente você vai alcançar eu inclusive Nesse Negócio de Tipo evolução Porque agora eu tenho que fazer o Eregaru Romon Que é muito Tipo Avançado Eu vou precisar de um item lá Que eu não tenho nem noção Onde eu arrumo, tá ligado? É o mais Eu peguei uns itens aqui, Marcola Como que chama? É LCD Screen É Isso daí vai ser útil pra você Isso aí você vai usar Pra fazer o Digivice Que você vai precisar Eu no caso aqui Acho que você vai precisar do mesmo que eu Crash of Darkness Escreve aí no Ney Crash of Darkness Você vai ver o que você vai precisar É Crash? Crash C-R-E-T Crash of Darkness Aí você clica nesse Crash of Darkness Pra isso a gente vai precisar de uma tag A tag é fácil de craftar A gente vai precisar de um Blue Digizoid Que é fácil fazer Mas o problema O Digivice também é fácil fazer Beleza Esses materiais todos Pra fazer o Digivice Você vai conseguir dropando os Digimons O problema é encontrar esse Darkness Eu não tenho nem noção Onde a gente vai encontrar esse Darkness Mas acredito que matando algum Digimon Muito forte Darkness A gente consiga Esse bagulho Aí a gente faz o Crash of Darkness O Crash of Darkness É usado pra evoluir Tipo no caso do seu aí Vai ser o que? Vai ser de Greymon Black Greymon Pra Black Metal Greymon Entendeu? A evolução E aí você vai precisar muito Desse Crash of Darkness Pra fazer essa Digivolução No meu caso também Eu vou precisar Então por isso que eu tô atrás Olha Você viu esse Digimon aí? Eu tô vendo Aquele Digimon bonitão Vou com ele né Tipo assim Ele é uma Digivolução do Greymon O Greymon pode virar ele Se você quiser Mas Eu não recomendo Porque ele não é muito forte Tipo ele é descontrolado No anime Ele não tem controle Isso com o Greymon Ele ataca todo mundo Ele vira um capirotão Do mal Então nem faz ele Você vai fazer o Greymon mesmo Padrão Pra depois você Fundir ele comigo Virar Onimon Que daí sim é louco Ele já tá que level já Seu coisa Level 4 hein Do seu Coromon Tá level 4 ainda Eu vou matar esse aqui Calma Tá eu vou tentar achar Eu tô tentando achar Um Digimonzinho um pouco mais fortes Aqui pra mim lutar Porque eu tô achando Só fraquinho Ah esse aqui já é um pouco mais forte Vou lutar com ele E por incrível que pareça Toma cuidado De lutar com Digimons De level mais alto Porque mesmo ele sendo De level tipo Por exemplo Ó meu Garuromon Level 31 Tá lutando com Digimon Aqui de level 11 O Digimon de level 11 Dá um dano Dá tipo 11 de dano Nele tá ligado E ele dá É muito pouco Muito 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 dano Que ele dá no Garuromon Por ele ser de level tão baixo O Garuromon já é um pouco Level 32 Boa Cadê você? Você tá lutando aí ainda né? Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá eu tô indo aqui Pra um lugarzinho um pouco mais forte Com os Digimonzinhos Um pouco mais avançados Aí você tem esse aqui Boss Que a gente vai lutar com ele Aqui agora Agora o Garuromon finaliza ele Vai Garuromon Opa calma E essa plantinha aqui Level 9 Vem cá Aqui Bora matar esse negócio Beleza Mano eu tô muito bem aqui Deixa eu só dar uma olhada Numa coisa aqui Minha energia tem 80 Eu não vou usar isso aqui ainda Beleza Deixa isso aqui de lado Você acha que você vai precisar de level Level 14 Pra fazer O seu coisa virar Calma aí Calma aí Antes eu tô virando uma batalha muito épica Aqui Você vai precisar de level 14 Oi Nossa Você morreu velho É sério? Oi Meu Deus do céu Tá volta rápido Tiff então pra lá E que eu vou continuar Minha batalhinha aqui Pra pegar uns Digimonzinhos aqui Mano Tô tentando arrumar Recursos suficientes Pra eu poder Fazer o Crash of Darkness Porque no próximo level Eu já posso fazer o coisa Mano O Erega Garuromon Então eu espero Conseguir logo Esse Crash of Darkness Ataca eu o Digimon Você não quer atacar eu? Tá Calma Tá voltando Calma Tá vai logo mano Não tem como voar aqui Com esse Digimon aqui Não Por incrível que pareça Não tem como velho Eu queria muito Seu Digimon morreu por acaso? Não Não Ele tá aqui Tá Ele não morreu Ainda bem né Tá Garuromon Ataca ele Garuromon Mano Garuromon é muito lerdo Nossa Vai Garuromon Briga Beleza Agora o Garuromon tá brigando Meu Deus do céu Depois de mil dias Boa Matou Nice Garuromon Agora Ixi Dropou mais um case Agora vamos ataca Esse Tentomom aqui Beleza Tentomom Atacou Agora você ataca ele Garuromon Boa moleque Finalizamos Mais um Mais itens dropados Mano Eu tô com muito item Velho Eu vou conseguir Inclusive Acho que pra fazer Pra você Uma tag Que tipo Mas o problema Vai ser encontrar Esse Darkness Eu não tenho nem noção Depois eu vou ter que ver No Wiki Onde a gente arruma Esse Darkness Mas eu acho que Deve ser matando Digimon Dark Tipo Digimon muito forte Dark É bem complicado Mas não é possível Também Nada é impossível Deixa eu só ver Esse Digimon Que level que ele é Esse aqui Devimon Lady Devimon Level 81 Não quero nem chegar perto Esse bicho O bicho dá dois hits em mim Tá chegando já Tô chegando Tô chegando Tá Enquanto isso Eu tô tendo As batalhas frenéticas Aqui ó Vai Garuromon Mata Beleza Mata Garuromon Pelo amor de Deus Mata Boa moleque Dropou mais alguns itens Mano Eu acho que tá ruim Isso aqui Porque não tá dropando Itens muito legais Itens muito bons Aqui Tá dropando só item Que eu já tenho Já tenho de monte Esse Computer LCD Screen Circuit Board E case Eu já tenho bastante disso Eu tinha que começar A matar os Digimons Um pouco mais fortes O problema é onde Eu vou encontrar Os Digimons Um pouco mais fortes Acho que nesse terreno ali Cadê Deixa eu só ver aqui Eu acho que Pra cá É pra cá Correto É pra cá Eu acho que pra esse bioma Aqui a gente encontra Um pouco Digimons um pouco mais fortes Vai Você já tá vendo no mapa Né Tiff Aperta J Você vai ver eu Aí você já A gente já sabe Esse aqui Eu acho eu aguento Mano Eu vou lutar com um Digimon Aqui de level 27 Velho Eu tô com medo De lutar com ele De ele ser muito forte Mas vamos lá Agora eu fui ver Eu ganhei um machadinho E uma picareta Isso é normal? Que? Eu tenho um machado E uma picareta Mano é normal Você ganha É padrão Ah tá tá Tudo bem então Cadê Ele de novo Vem pra cá Beleza Matei ele aqui Beleza Esse aqui já dropou o que? Ele já dropou um gigabyte E já dropou Tá beleza Ele dropou um gigabyte Tá bom mano Dropou aqui mais um ovinho E o meu Garomom Tá com Tá deixa eu dar Esse aqui pra ele Ele tá com quanto? Já de experience? 217 Já já ele evolui Beleza E eu Os motion não tá dando mais 10 pra dar os motion pra ele Parou Nossa agora não tá dando mais Que merda Eu achei que dava pra dar mais Mas acho que é porque A happiness dele já tá no máximo A gente precisava diminuir A happiness dele Mas já ele evolui também Então tá de boa Vem pra cá Tiff Segue eu Eu vou pra um lugarzinho Um pouco mais forte Ah na verdade você pode ficar aqui lutando Porque você tem que ficar lutando aqui Eu vou pra um lugarzinho Um pouco mais forte Que eu preciso ir pra lá Pra lutar com os Digimons Um pouco mais forte Ah é Se você quiser seguir eu pra ver também Os Digimonzinhos Pode vir mano Tá eu vou Calma Eu vou ficar upando aqui então É Se você achar que é o melhor Ficar upando Fica aí então Upando esses Digimons Mas viu Lembra aquele negocinho que você me deu? Os Mushrooms Não sei Ele não tá mais curando É o meu também não Eu acho que ele só cura É porque tipo Tem a felicidade do seu Digimon Entendeu? E ele para uma hora De dar a felicidade Então tipo E como que eu faço pra curar meu Digimon? É agora você tá Ele tá com muito pouca vida? Tá com 23 de vida Vixi Então você tá lascado Ó Pra curar ele você vai precisar De um negócio aqui Na verdade Eu tenho Não Não vou ter velho Você não tem umas comidinhas aí? Na sua mão? Eu tenho Small Mish Serve? É Dá pra ele isso daí Que eu acho que serve Tá Pera Enquanto eu vou lutar com esse daqui E eu acabei de achar uma Uma Digi Evolução aqui Que o seu Digimon vira Que é o Nossa calma aí Que eu tô vendo a batalha aqui Do meu Garou Romão Acho que ele aguenta Não Aquela comidinha não tá funcionando não Não velho Então mano Vixi Tá lascado Eu vou seguir o seu então É Segue eu Espero ele regenerar um pouco a vida Aí depois você vai pra batalha O meu já tá com muito pouca vida também O meu já tá com Nossa 217 Tipo Muito pouco velho Esse lugar aqui é muito forte Porém dá XP pra caramba Olha lá Depois a hora que você chegar aqui você vai ver Logo nesse direito Você tá vendo Vai ver um metal Greymon Tipo é muito forte o metal Greymon Você vai ver ele Cabulosíssimo Cadê? 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 Tô chegando 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 Aquele azul ali? Não É o outro Aquele lá O Vimon Que lá é uma coisa que a gente pode ter futuramente Mas não agora É o laranja É o chifro do laranja Seu Digimon vai virar ele futuramente Se você quiser Mas é ele mesmo que eu tinha visto É ele escuro que você vai virar Então é bem complicado É meio difícil virar ele Mas não demora tanto Não é tão impossível assim Tá? Eu tô tentando Mano aqui ainda tá muito forte pra mim velho Porque o meu Digimon tá com muito Sei lá velho Como que eu posso explicar pra você o chifro? Basicamente o meu Digimon de level 32 Ele consegue só lutar com Digimon de level 20 e poucos Entendeu? Então tipo Ele é fraco Com Contra Eu vou ter que ficar matando esses aqui mesmo De level 10 Level coisinha Level 9 Tentomon aqui ó Vem tentomon Vamos lutar Vai Taca aí o Tentomon Beleza Agora lá Vai lá Matamos Boa Só Não Tá de boa por enquanto Ainda tá dando pra matar aqui Mano eu queria muito esse daqui ó Futuramente o chifro Depois que a gente conseguir As digievoluções cabulosas Do Garuromon e do Greymon A gente vai provavelmente Tentar pegar o Vimon E esses aqui ó Que esse aqui no caso Chama Qual que é o nome dele mesmo? Nossa agora me fugiu muito da cabeça A próxima evolução dele É Gilmon Ele virou Gilmon Que é tipo um Digimon muito louco Vai lá Vai Greymon Greymon não Garuromon Finaliza ele Mas o Garuromon é muito lerdo Ele é o demente da cabeça Beleza Quase matando Morre logo o bichinho Pelo amor de Deus Morre Nossa o bichinho não morre Matei Boa Esse aqui você drogou XP Que merda Ó Tiff Esse aqui você vai precisar também Eu vou até te dar Calma aí Clica com o Digivice em cima Eu posso clicar Que louco Não sabia disso Eu posso clicar em cima Do seu Digimon Com o meu Digivice Dá pra mim ver os status Do seu Digimon Beleza Ó Eu vou te dar Será que eu consigo dar pra ele? Deixa eu ver Não Dá isso aqui pro seu Digimon Cadê Esse negócio que eu te dei Isso Você deu né Tá vendo que a energia dele Foi pra 91? Pra você fazer Ele virar Agumon Você vai ter que precisar De energia Então eu já te dei energia Você precisa de 100% de energia Agora um pouquinho mais de energia Que você tiver Você já consegue fazer ele virar Eu ganhei um ovo aqui Um Leaf Egg Que eu não sei nem pra que serve Como? Que que é esse ovo? Eu ganhei um ovo velho Eita Que que é isso Que que é isso Meu Deus do céu Eu ganhei um ovo Que que eu faço com isso? Será que eu tenho que atacar Pra ele abrir? Abre ovo Tá droppando os negócios aí Mano Tá droppando choro Ele tá chorando Caraca Mano Que que esse bagulho dá Só some Ele droppou lágrima só Que que eu faço com a lágrima? Será que ele não tinha que Tipo Tinha que esperar ele Pra spawnar? Velho Será que era um ovo de Digimon Aquilo lá? Eu acho que era Se era ferrou Porque eu matei Ah mano Eu não sabia disso aí não Não tem como Como eu não sabia dessas coisas? Não tem noção Deixa eu ver se eu consigo já Não consigo mais nem dar as coisinhas Existe um negócio que chama Que é tipo Basicamente a Potion do Digimon É igualzinho esse bagulho que eu te dei Só que é de HP Entendeu? Ele recupera o HP do seu Digimon Mas é meio difícil encontrar esse bagulho aí Mas não é possível Tá galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabem Deixem o seu like Demorou por favor? Deixa muito like Se você quer mais Digi escolhidos Aqui na série com a gente Deixa nos comentários aí Dê dicas também pra gente Do que a gente fazer aqui na série Mas No momento eu só quero fazer Cara Só quero muito Que logo o Tiff consiga Fazer o Metal Wargreymon E Cara Se você fizer o Wargreymon E eu conseguir fazer o Metal Gararomon A gente vai confundir os dois Fazer os dois virar Onimon E aí sim vai ser louco Mas eu acho que é muito difícil Chegar nesse patamar Vai demorar um caramba Pra gente conseguir Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa o like Eu vou do Nessa Beijos pra vocês E tchau Fui Tchau 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 Tchau